Oi galerinha tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai mostrar esse aquabook parece assim bem legal aqui parece que tem uma caneta mágica e a gente vai mostrar para vocês como funciona aqui atrás ó esses são os passos ó primeiro a gente vai ter que tirar essa tampinha que é meio que o pincelzinho aí depois a gente vai ter que mergulhar a ponta na água e é só passar na nos desenhos tá bom vamos fazer o teste quer tentar molhar menina ó menina tá enchendo? Acho que dá tá cheio aqui ó ó eu não sei se vocês conseguem ver mas tá cheio e agora a gente vai pôr a tampinha e vai testar tá vamos lá é que é um pouquinho só tá cheio tampadinho aí agora a gente vai testar aqui ó nessa página ó agora que eu vi tem umas perguntinhas ó eu vou ler para vocês depois de a gente colorir a gente vai ter que responder com a caneta mágica quantas cores você vê no maior de super 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 bem aqui qual é o acessório que ela utiliza para praticar o surf Prancha, bola, raquete Prancha Eu não sei Qual é a cor do laço no pescoço Do surf Pupi Verde, azul ou roda A gente vai ter que responder Depois de colorir Pode começar Você sabia porque eu vi Eu consegui Olha que prancha mais bonita Nossa E o maior dela Quantas cores será que tem? Um, dois ou três? Quantas cores vocês acham? Açú Ah, é no da bebê Ah não, né Eu acho que são duas Não, três Quantas cores Milena? Aonde? Na roupa dela Querem que eu mostre? São três, gente Vem a corzinha do cabelo Aí a gente já mostra a próxima pergunta Qual é a cor do lado? Ah, é loiro Ela é loira Nossa, aqui também Ela ficou muito bonitinha Muito bonitinha Agora vamos para a próxima A gente já tinha feito a segunda A raridade é comum A raridade é comum O próximo é Qual é a cor do laço no pescoço dele, Milena? A raridade do bebê também é comum Milena Vamos ver qual que é a cor É azul Minha cor preferida Eu estou tendo muita sorte Eu achava que era a rosa Ela sabe que ela soube que a minha cor preferida E é assim que ficou O legal é que quando a gente termina de fazer Ele seca Aí dá para a gente fazer várias e várias outras vezes Para passar o tempo, né? Aham Passa o tempo Tudo, passa o tempo E a gente não vai mostrar tudinho Porque senão a gente vai estragar a surpresa de vocês Uma cor já vai sumindo novamente E dá para a gente fazer de novo Ó, já está ficando branquinho Tchau, tchau Se vocês gostaram desse vídeo Deixem mais um... Deixem um like Para ter mais vídeos como esse Tchau Tchau Foi muito legal Tchau